Deus é o Deus tão carinhoso e também muito bondoso Ele criou todas as coisas e fez para sempre o louvar Preste atenção agora que eu vou te ensinar os lugares em que você poderá deixar tocar Pra fazer carinho não precisa esconder nem trocar por doces ou algo pra te convencer No meu cabelinho pode, no meu peitinho não No meu bracinho pode, no meu bumbum não, não Nas minhas costinhas pode, onde faz xixi não, 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 não Se alguém tentar algo que eu não goste, vou logo dizer não Deus me deu um lindo corpinho, por isso muito bem eu vou cuidar Deus me deu um lindo corpinho, por isso muito bem eu vou cuidar Se algum amigo ou parente tocar em você sem a sua permissão Diga não e corraja, conte a alguém que você amar Não tenha vergonha e conte já, ligando no disque sem Carinho no rostinho pode, na minha boquinha não, não, não Segurar a minha mão só vai poder, se for alguém que me respeite de montão Deus me deu um lindo corpinho, por isso muito bem eu vou cuidar Deus me deu um lindo corpinho, por isso muito bem eu vou cuidar Por isso muito bem eu vou cuidar Por isso muito bem eu vou cuidar